Um dos medos mais comuns, conhecidos, é o medo de altura. Você subir naquele lugar muito alto, olhar para baixo e sentir aquela vertigem. Nesse filme eu vou dizer para vocês que é isso que você vai sentir em uma obra que é até que interessante, tem suas falhas, mas também tem muitos acertos. Vou falar para vocês se eu gostei ou não dessa obra, quais são essas falhas e quais são esses acertos, mas eu peço que você se inscreva nesse canal, curte esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles que têm muito medo de altura. Tudo bem pessoal, meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e a crítica hoje será do filme que chegou em 2022 chamado Fall ou A Queda ou outro título que vai chegar no Brasil, afinal ainda não teve uma decisão, eu já vi várias capas com diversos títulos. Aqui a gente chegou a inser duas garotas que são muito amigas e que no início do filme estão fazendo uma escalada com o esposo de uma delas. Eis que esse cara cai lá de cima e morre traumatizando essas duas garotas. E anos depois elas decidem meio que fazer uma outra viagem em sua memória, viagem essa que já é perigosa por si só. Elas decidem então subir numa torre super alta, num lugar completamente inóspito. Só que conforme elas vão subindo, elas vão enfrentando alguns problemas no meio do caminho e um desses problemas é que as escadas externas quebram e elas ficam isoladas lá em cima sem ter chance de sobreviver, sem água, sem comida e em completo perigo. Será que as nossas protagonistas então vão sobreviver a essa aventura ou a gente vai acabar vendo um filme com um final bem trágico? Vou dizer pra vocês que eu estava com muita expectativa pra esse filme porque o trailer de certa forma me chamou a atenção e eu gosto desse terror Survivor, que é quando as pessoas ficam numa situação de perigo que pode acontecer com qualquer um. Essa situação não pode acontecer com qualquer um porque afinal é muita burrice o que elas fizeram em ir numa torre super alta, aonde não tem nenhuma segurança por perto, aonde ninguém sabe exatamente onde elas estão, bem coisa de filme de terror. E essa aventura doida dessas garotas claramente não daria certo porque é óbvio que alguma coisa ia acontecer lá em cima quem em sua consciência faz uma coisa dessa. Afinal elas vão com pouco material de proteção, elas vão meio que sem preparo, uma delas tem medo de altura, o que não faz nenhum sentido, ela vai meio que impulsionada pela outra. Eu tenho um pouco de medo de altura, eu até falei pra um amigo meu que eu não iria nem amarrado, por mais que fosse o meu melhor amigo me implorando de joelho, mas ela vai meio que sem lógica e sobe lá em cima. Tem suas motivações, tem uma historinha por trás e historinha essa que eu vou dizer pra vocês que é a parte baixa do filme quando tem essas intriguinhas, essa conversa entre as duas, coisas do passado, isso não me interessou muito porque de fato eu tava interessado na questão da torre, na questão do perigo que ela representava pros nossos protagonistas e é a coisa que todo mundo vai buscar, afinal o título do filme é A Queda e não Conversas de Caso de Família. E na questão da torre, esse filme peca em alguns aspectos, principalmente no CGI, na primeira cena que é quando cai o marido de uma das duas, parece um gráfico de Play 2 e tão aterrorizante que é, mas não fuja do filme logo nesse começo porque quando elas estão na torre até que dá pra acreditar em algumas cenas eu me senti muito mal por vertigem, quase que me sentindo junto com elas, só que se eu estivesse junto com elas eu teria caído muito rápido por vertigem mesmo e morrido num pacote rapidinho. E aqui a gente também tem outras cenas que não fazem sentido, que é a questão delas estarem lá em cima num lugar extremamente alto e elas não sentem nenhum problema de respiração, elas não chegam cansadas e nessa altura não tem vento nenhum. Então elas ficam sentadas conversando, nem vento nos cabelos e se você já subiu em algum lugar muito alto, seja fazendo uma trilha ou em qualquer questão, você sabe que quanto mais alto você está, mais vento tem, mais frio faz e essas questões são completamente ignoradas aqui. Mas claro que se você suspende essas crenças, você até que vai ter uma boa diversão, eu me diverti bastante, gostei no modo como a história foi finalizada, não foi algo tão absurdo assim, tem um plot twist no final que talvez pegue você, eu pelo menos fiquei um pouco surpreso, não estava esperando e além disso, pra quem tem medo da altura, eu garanto a você que uma cena ou outra vai te dar vertigem. Em relação às atuações, a gente não tem atuações brilhantes aqui, mas nada que chegue a incomodar. Caso você esteja buscando um filme desse modo survive, aposto que eu garanto que você vai ter uma boa experiência. Finalizo então agradecendo a cada segundo de vocês por aqui como sempre e dessa vez eu não vou pedir dicas, eu vou fazer uma pergunta. Me conta aí embaixo nos comentários qual é o seu medo e de que forma ele te paralisaria.